São histórias muito tristes. Primeiro porque são duas famílias aí que perdem duas pessoas queridas no mesmo dia para a Covid-19. Um, pelo que tudo indica, faleceu, o outro meia hora depois. Estavam internados em um hospital particular aqui no setor aeroporto, aqui na Avenida Esmerino de Carvalho. E aí o que acontece? Por conta do protocolo, durante, aliás, nem velório tem quando a pessoa morre com suspeita de Covid, Covid confirmada não tem mesmo. Só da suspeita já não tem o velório também, por questões de protocolos mesmo de saúde. Só que aí o caixão, ele é tapado e nem aquela parte do vidro ali, que geralmente as pessoas podem se despedir e ver ali o indiquirido que está sendo enterrado, não tem porque a pessoa vai, o corpo vai dentro ali de um saco no caixão. E aí foi na terça-feira, uma situação triste lá na terça que tem se arrastado e ficado mais triste ainda até hoje, sexta-feira. Por quê? Uma família veio ao hospital, quando recebeu a notícia da morte, uma parente próxima veio, fez o reconhecimento do corpo, está aqui inclusive ela comigo, a Valdirene, que é parente do? Jesus. Jesus? Teles, Faustino. Jesus, Teles, Faustino. Quantos anos ele tinha? 63. 63 anos, muito novo, infelizmente perdeu a vida para essa doença. E aí você veio fazer o reconhecimento do corpo, correto? Sim, correto. Como é que foi? Reconheci, entrei no lugar das filhas, que são minhas sobrinhas, que não tinham condições de entrar. Não tinham condições, né? Entrei, reconheci o seu Jesus, voltei e fomos para a funerária fazer o restante, né? E sepultamos Jesus. Aí ele foi sepultado no cemitério municipal? Isso. Que fica ali na BR, né? Isso. E aí fomos embora, com tudo resolvido, né? Aí no outro dia, 24 horas depois, o hospital liga para a família, falando para comparecer no hospital com quem fez o reconhecimento. Então voltei com as filhas, que não tinham condições de fazer o reconhecimento um dia antes, teve que fazer junto comigo. Entramos e reconhecemos novamente, o Jesus estava exatamente ao dia anterior. Daí o que que aconteceu? Eles fizeram, a família fez o sepultamento do Senhor Jesus naquele cemitério municipal, se não me engano, é Vale da Paz, que fica ali, próximo ao todo. E aí, fez o sepultamento, todo mundo foi passar aquele momento do luto. A família do outro senhor, Aniceto, de 89 anos, que também tinha morrido, veio ao hospital. Quando chegaram aqui, para fazer o reconhecimento, viram o corpo, viram que não era o dele. Iniciou-se ali uma saga em busca de tentar achar quem teria enterrado essa pessoa. E aí foi, ficaram sabendo agora, que quem enterrou foi a família do Senhor Jesus. Enfim, uma confusão muito grande. O corpo do Senhor Jesus está no hospital, não pode sair daqui. O corpo do Senhor Aniceto está enterrado. Onde seria enterrado o corpo do Senhor Jesus? A advogada está aqui comigo? Me empresta o microfone. Por favor, Valdirene, deixa eu fazer a higienização. Por favor. Obrigada. E ela vai explicar para a gente essa situação. Por que, Silvia? Então, um está enterrado, não deveria estar. O outro que era para estar lá, enterrado. A família fez o velório, viveu aquele momento de luta, aquele momento triste. Mas ele está aqui. E não sabe agora quando vai enterrá-lo. E quando o outro vai ser exumado e ir para a família dele. Um caso bem complicado, né, doutor? Explica para a gente como é que está, a que pé está esse trâmite. Então, a situação, como o Douglas explicou, é que o Jesus Teles está no hospital. O Aniceto está enterrado. O doutor Pedro Miranda, advogado da outra família, entrou com o pedido de exumação do corpo do Senhor Aniceto, para que seja exumado o corpo e liberado o corpo do Jesus Teles para enterro. O que pode ter acontecido? Ela fez o reconhecimento, atestou ali, mas na hora que a funerária veio buscar, buscou outro corpo. O que pode ter acontecido? Então, o reconhecimento é um bônus. A pessoa já fica identificada pelo próprio hospital. Até porque ele estava em acompanhamento por conta do Covid aqui no hospital. Dona Valdirene veio, reconheceu, confirmou e a funerária pegou o corpo. Não se sabe se foi erro do hospital em entregar o corpo errado ou da funerária em buscar o corpo errado. Da parte do seu cliente, da parte da família do Senhor Jesus, quando que ele vai poder ser enterrado e a família descansar, né, sabendo que enterrou o ente querido verdadeiro ali? Entrei em contato ontem com o hospital pedindo a solicitação do corpo para a liberação. Só que eles disseram que não pode liberar o corpo enquanto o corpo do Senhor Aniceto for exumado. Então, temos que esperar a decisão judicial da exumação. Existe possibilidade de andamentos processuais na esfera criminal, na esfera cível a título de indenização às famílias? Sim, claro. Nós vamos futuramente entrar com uma ação de indenização por danos morais e materiais perante o hospital.